Olá meus amores, hoje eu quero falar com você que é fã do ator Jean Aiman e gostaria de ter o ator um pouquinho mais perto de você. Já faz um tempo que existe um livro que é uma biografia não autorizada do ator, só que só tinha esse livro na versão italiana e agora uma editora aqui do Brasil, a editora Escu Editora, resolveu traduzir o livro e agora vai tendo uma versão em português. Olha que maravilha! Então nesse vídeo aqui eu vou falar para você como adquirir esse livro, do que se trata, então fica ligadinho nesse vídeo. Antes disso, eu só peço para você aquele like super especial, porque contribui e muito para o meu trabalho, te convido também para me seguir lá no Instagram, youtuber Fabiana Moraes, não esquece do tracinho, e se chegou pela primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, faça sua inscrição e ativa o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora saber então sobre essa grande notícia. Como eu falei, esse livro já existia na versão italiana, poderia ser comprado e pode ser comprado pela Amazon, só que lá só tem na versão italiana, sem tradução. É um livro que foi escrito pela jornalista italiana Floriana Rullo, uma jornalista talentosa, geralmente quem faz esse tipo de trabalho tem que ser um jornalista, é um trabalho de grande investigação. E nesse livro ela vai contar sobre a vida do Jean, bastidores, tem fofocas, falar sobre alguns romances problemáticos, e também tem depoimentos dos fãs. O Jean recebeu esse livro, mesmo sendo uma biografia não autorizada, ele gostou muito, falou que boa parte do livro ele aprova como realmente verídica, outra ele diz que foi inventada, porque na criação dessas biografias, como eu falei, a jornalista busca material de várias fontes, faz entrevistas com diretores, colegas de trabalho, amigos, ex-a-fé. Então geralmente nem tudo agrada 100% a pessoa homenageada com o trabalho biográfico. Mas o Jean ter dado a volta e dito que gostou, acho que é um diferencial para os fãs, de que realmente pode ser um grande presente, como eu falei, para quem quer ter o ator mais pertinho. E quando esse livro vai ser lançado? Esse ano, em 2021, a previsão é para julho, e como eu falei, pela editora Escu Editora. Quero agradecer aqui também ao portal Brasil de Aiman, que foi por lá que eu soube dessas informações, fiquei também muito feliz. Eles têm, para quem não conhece, uma dica aqui. Esse portal de informações tem contas no Twitter, no Facebook e no Instagram. Então, para quem é fã do Jean, vale a pena seguir, porque é um portal que fala exclusivamente apenas do Jean Aiman. Então, é um portal brasileiro, né? Está aqui o designer para você achar Brasil, Jean Aiman. Lá você vai conseguir acompanhar tudinho da carreira do ator. E voltando a esse livro, como eu falei, já é um livro existente. Para quem quer comprar a versão italiana mesmo, ela está sendo vendida no Amazon. Estou trazendo essa informação porque eu sei que tem pessoas aqui do canal de vários lugares do mundo, e se tiverem mais facilidade com o italiano, ele está sendo vendido no Amazon. Então, também pode já comprar. Agora, a versão aqui nossa, né? Traduzida em português, está chegando para a felicidade de muitos pela editora Escu, que eu também agradeço aqui, que fez essa tradução para a gente. E como eu falei, logo, logo, todos vocês poderão ler. O título do livro, né? Traduzindo aqui para vocês, é o nome do ator, né? Jean Aiman, Te Amo Para Sempre. Um nome bem sugestivo, como diz a divulgação aqui, né? Para um ator turco, que hoje é o mais cobiçado da atualidade. Então, é isso, pessoal. Um beijo grande, e a gente se vê em breve. Fui!